Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 2Besties, eu sou a Ana E hoje eu estou aqui no Horse Valley para gravar mais um vídeo para vocês E hoje, o vídeo de hoje vai ser sobre informações do sorteio Pra quem tá dentro das novidades, eu postei lá na comunidade, no canal Perguntando que cavalinho vocês preferiam que fosse sorteado No caso, acho que foram 4 opções E a opção vencedora foi desse cavalo aqui, que no caso é um Clydesdale com um cavalo Panty Horse E a gente vai sortear ele, inclusive eu já fiz o potro, vou mostrar pra vocês Deixa eu achar ali meu negocinho Vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui, se você não é cavalo É esse aqui, gente É um macho, pra quem quer saber E ele é muito lindinho, olha que fofo Tá até fedendo, coitado, vou dar banho nele Enquanto eu explico sobre o sorteio Então pessoal, o sorteio pra participar é bem fácil E eu vou explicar tudinho pra vocês aqui agora A primeira coisa que vocês precisam fazer é estar seguindo eu e a Miri no Roblox Isso é importante na hora de sortear A gente vai olhar se você segue nós duas E se você seguir, se você ganhar o sorteio, você vai ganhar o cavalo Se não, vamos ter que sortear outra pessoa Vocês precisam comentar aqui no vídeo Hashtag sorteio E o nick do Roblox Pra gente poder adicionar e entregar o prêmio Porque senão a gente não vai conseguir entregar É só isso E o sorteio vai correr dia 6 de dezembro Então dá bastante tempo de vocês comentarem E etc Vocês podem comentar mais de uma vez Porque eu vou num aplicativo que vai sortear Enfim, quanto mais chances Quanto mais vezes você comentar Mais chances vocês vão ter É isso É isso Um beijo e até a próxima Tchau Tchau